Fui condenado, caí no fogo. Vixe, foi o que você fez. Rapaz, não vá rir a casa. Certo? Não vai dar certo, porque fica passando o carro toda hora. Se você quiser rezar o Rosário inteiro, são 15 mistérios, ou 20, dependendo se você faz ou não aqueles sugeridos pelo Papa João Paulo II, contemplando o barulho do carro, que vai vir em três motos, acabou de passar aqui três motos, dois carros, um foguete, um trio elétrico, um cometa que caiu bem ali para atrapalhar o vídeo. Mas falar de Nossa Senhora não vai dar certo, né? Vamos lá. Em nome de Jesus. Então agora eu vou mostrar para você a equipe que trabalha comigo. Então eu sou o Padre Leonardo, que sou o autor do canal. E agora eu vou apresentar para você o nosso editor, aquele que trabalha na edição dos vídeos. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Padre Leonardo. Eu trabalho na edição dos vídeos. Dá um trabalhinho bem puxado, né? Tem que editar, cortar, colocar as fotos. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Nossa Senhora, é torta. Deixa eu ver a câmera, né? Então, eu tenho que editar os erros de gravação, né? Tenho que cortar, tenho que acrescentar as imagens, as fotos e os slides, né? Aquelas palavras que eu coloco. Dá muito trabalho. Então eu vou mostrar para você agora, eu quero convidar para apresentar para você o roteirista do vídeo. Olá, pessoal. Eu sou o roteirista. É aquele que é responsável por pesquisar, estudar, fazer os esquemas, anotar aquilo que o Padre Leonardo vai falar. Então eu faço parte da equipe na pesquisa, né? Elaborando os roteiros do vídeo do canal do Padre Leonardo. Agora eu vou lhe mostrar a minha equipe de apoio, né? De logística, né? Aquela que realiza aquele trabalho mais pesado. Então, queridos irmãos, quero apresentar para vocês a minha equipe de apoio, né? Quem faz o trabalho pesado, que me traz para esses lugares, né? Então, está me custando ainda 40 prestações. Quem quiser me ajudar a manter a equipe de apoio, eu vou ficar muito feliz. Quem quiser me ajudar a manter a equipe de apoio, né? Quem quiser me ajudar a manter a equipe de apoio, né? Olá!